Ah, vamos fazer o... Ah, pulou? Pulei o teaser? Você quer mostrar o teaser, meu diretor? Ah, não, vamos trazer esse assunto aqui agora porque é o seguinte, bate-boca e briga generalizada pancadaria entre lojistas de óticas que trabalham abordando pessoas que passam pela região ali do calçadão da Kiss, né? Parece até que não é notícia nova, mas é aquilo que eu falo, volta e meia, vamos mudando. É cíclico. É cíclico, as histórias vão se repetindo, os personagens vão mudando, situações vão acontecendo e aconteceu de novo. Dessa vez entre uma loja que está instalada há um ano na região ali, tá? E outra que acabou de chegar. Então tem uma loja que já está há um ano, uma outra loja acabou de chegar. Qual que é o motivo da confusão? Eles brigam pelo espaço ali, que é público. Para abordar os clientes em potencial, que eles ficam ali cuidando e tal, para chegar e abordar as pessoas. Que são nada mais, nada menos do que as pessoas que passam ali pelo calçadão. Uma das funcionárias alega que foi agredido, agredida, mas a outra empresa nega. E aí, nessa história toda, a gente encaminhou para lá para fazer esse levantamento, essa apuração, a nossa Bruna. Nossa Bruna Freire, que é especialista em confusão no calçadão da 15. Confusão e encrenca com ela. É, confusão e encrenca no calçadão é com a Bruna, sabe tudo. Conta para mim, Bruna, o que está acontecendo de novo, Bruna? Jasson, eu vou te falar que hoje ficou difícil até de saber em quem acreditar, viu? Por quê? Você vai entender na reportagem, os dois lados alegam praticamente a mesma coisa. Ó, ele está me ameaçando, eles estão me ameaçando, a gente não consegue trabalhar. Então a gente foi, a gente ouviu os dois lados da história e agora eu quero que vocês assistam para depois também a gente conversar sobre isso. Olha só. De um lado, funcionários de camiseta vermelha, de uma ótica que abriu em novo endereço no centro de Curitiba. Do outro lado, funcionários de preto, que já estavam na mesma rua. A senadora Alencar, vai ficar há um ano. Nessa semana, as duas equipes brigaram. Bateu na mulher? Bateu na mulher? Ele bateu na... Ele bateu na... Ele bateu na... Tudo deve. Tudo deve. Tudo deve. Nós estamos na rua Senadora Alencar, no centro de Curitiba. E aqui há uma concentração de óticas. Nós não vamos mostrar essas empresas, expor essas empresas, mas, segundo os envolvidos nessa história, o que tem acontecido aqui é briga por espaço. Essas equipes brigam umas com as outras justamente porque querem saber quem que vai abordar o cliente. E de acordo com cada uma das empresas, há ameaça dos dois lados. Essa mulher que tem medo de ser identificada, conta que a empresa estava há um ano trabalhando na rua Senadora Alencar e hoje tem dificuldade por causa das ameaças. A gente estava trabalhando num dia normal, né? Como todos os dias, fazendo o nosso trabalho. E então eles inauguraram uma loja que é na mesma rua que nós temos o nosso comércio e colocaram vários funcionários para ficar provocando, para ir para cima. Porque se você notar a quantidade de funcionários que nós temos trabalhando para nós, é o mesmo número, né? São quatro pessoas trabalhando, quanto do lado deles tinha acho que 15, 20 pessoas, entendeu? Então era provocação toda hora. Sem motivo nenhum, nenhum motivo. Não teve uma agressão, digamos assim, por palavras da nossa parte, não teve. Só simplesmente o fato de nós estarmos ali trabalhando, só por isso. Já esse outro funcionário fez boletim de ocorrência depois de receber ligações também com ameaças. Há mais ou menos duas semanas eu venho recebendo várias ameaças, tanto por ligações à noite, ligações durante o dia, que é para eu me desligar da empresa, porque senão eles vão me achar e vão fazer algo contra mim. Na semana passada, o proprietário dessa ótica, né, ele veio para cima de mim, tentou me agredir com palavras, ofensas, que ia me arrebentar a minha cara, que ia bater em mim. O comércio da região, que não tem relação com a confusão, também sofre. A nova ótica que abriu aqui, né, na galeria, incomoda um pouco os comerciantes, porque além de ter diminuído bastante, né, o fluxo de clientes, briga constante, né, então, assim, a outra ótica já estava aqui, era bem tranquilo, tinha bastante fluxo de clientes. O primeiro dia que eles abriram a ótica ali do lado, já teve briga, já teve confusão, já teve polícia e os clientes meio que evitam de passar aqui pela rua justamente por isso, porque é muita abordagem de clientes, né, ali tendo que ser parado, porque é muita gente de ótica. Já a ótica da equipe de vermelho alega que uma funcionária apanhou da equipe concorrente e que eles também estão sendo ameaçados. A gente recebe ameaça constantemente. A gente fez a nossa inauguração no senador Alencar, tá, e nessa inauguração veio todos os nossos funcionários para um café. E nessa inauguração começou a provocação, tá, provocação generalizada. Então, assim, é absurdo. Meus funcionários hoje não querem trabalhar porque eles estão recebendo ameaça. Já há investigação na polícia civil sobre as confusões envolvendo óticas de Curitiba. Nessa última briga com as concorrentes, é o primeiro distrito policial que está com o caso. Bateu na mulher, p***. Bateu na mulher, ele bateu na p***. Ele bateu na p***. Ele bateu na p***. Perguntamos para as duas óticas concorrentes como resolver para que as duas empresas consigam trabalhar de forma pacífica. Se todo mundo fizesse uma reunião e entrasse em harmonia com cada um, tem cliente para todo mundo. A divulgação, ela pode ser na paz. Esses problemas começaram a vir agora depois que eles abriram a loja lá. E realmente o sol brilha para todos, tem espaço para todo mundo trabalhar, mas a visão deles, creio eu, que seja diferente. A nossa loja é uma loja que está se instalando aqui no centro de Curitiba há quase um ano e nós não temos nenhum tipo de ocorrência com nada dessa forma. Nem envolvendo briga com vizinhos, com comerciantes ou com concorrência. Nós não temos isso no nosso histórico. Não é a nossa forma de trabalhar, não é essa. Osmão, duro, deve.